Pepe Brinquedo apresenta Ai ai ai, onde é que a gente está, gente? Isso aqui parece, sei lá, um vulcão ali, a paz. Nossa senhora, quanta planta. Olha só, gente, um dinossaurinho. Que fofinho. Mamãe, 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 mamãe. É, mãe? Sai aqui, isso é sua mãe não. Sai, sai! Eu fiz conta com o meu pai. Hum, morrer é rápido. Mas, ô coelido, coitadinho do dinossaurinho, não? Badinho dele, não? Isso foi muito feio, tá? Ah, tá bom, eu sei que foi feio. Mas só aquele dinossaurinho lá, ele estava cutucando, me cheirando. Você sabe que eu odeio gatos, né? E gatos ficam cheirando assim. Mas mesmo assim, coelido, isso foi muito feio que você fez. O que foi? Vocês estão olhando para trás? O que foi? O que foi, gente? Vocês não vão me perguntar o que é, não? Ah, inquisito. Vamos perguntar a um simpático onde nós estamos? É, isso aí é um dinossauro. É, pelos meus cálculos, isso aí é um dinossauro, viu? É, dinossauro? Ah, o que a gente faz agora? É, vamos correr. Corre? Tá bom. Socorro! Um dinossauro! Ei, voltem aqui! Eu, eu, eu sou, eu sou simpático, gente. Eu sou do bem, eu não, eu não mordo não. Voltem aqui! Em breve! Em breve!